Oi, pessoal! A gente vai começar agora as nossas previsões para todos os signos. E já deixei esse recadinho no outro vídeo que eu acabei de publicar, no Astral da Semana. Mas se você tem vontade de fazer uma consulta pessoalmente comigo, através de e-mail, WhatsApp ou Skype, é só você entrar em contato comigo no meu site www.andreamantovani.com.br ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e lá o pessoal te responde com todas as informações necessárias para você marcar um horário. Então, o WhatsApp é 011-97068-6307. 97068-6307. Consulta de tarô, mapa astral, numerologia, tem muita coisa legal. E nada melhor do que essa época para a gente saber como lidar com o ano novo, né? Então, não perca tempo, marque seu horário, tá? Nos comentários aqui, na descrição do vídeo, tem todos os meus contatos, inclusive as minhas redes sociais. Arroba Andreamantovani no Instagram. Quero agradecer o pessoal que entrou na live semana retrasada. Foi incrível, foi muito legal. Adorei, tinham mais de 5 mil pessoas interagindo lá comigo. E eu, assim, fiquei muito contente. Amanhã, segunda-feira, né? Dia 28, a gente retorna ao vivo lá no Melhor da Tarde, na Band, junto com a querida Cátia Fonseca. São Paulo às 14 horas, Brasil às 15 horas. Então, vamos começar. Vou embaralhar aqui o tarô dos anjos e tirar uma carta para cada signo. Então, começando por Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom, começando por Ares, a gente tem a Carta do Papa. Essa vai ser uma semana onde o ariano vai estar muito conectado com a espiritualidade, vai estar muito conectado com o plano superior, independente da religião de cada um dos arianos. Essa é uma carta que também fala da necessidade de cuidar da saúde, buscar um terapeuta, buscar um astrólogo, buscar uma comunicação com alguém mais velho ou mais experiente. Preocupações também com pessoas mais velhas da família poderão surgir ao longo da semana. Mas vai ser uma semana de muita conexão. As pessoas vão poder te procurar, ariano, para pedir conselhos e você deve usar a sua sabedoria pessoal para direcionar essas pessoas para o melhor. Signo de Touro, Carta da Temperança, Semana do Perdão, semana importante para você colocar as suas emoções em ordem e, ao mesmo tempo, buscar o seu equilíbrio pessoal, buscar também a confiança na fluidez da vida, contar com os bons amigos. Procure fazer as pazes, taurino, com algo ou com alguém. Sempre tem uma parte de nós ou alguém ou alguma situação que a gente precisa entrar nesse processo de paz profunda. Isso vai te ajudar bastante, tenha certeza disso, tá? Signo de Gêmeos, Carta da Morte, Rompimentos, Separações, Transformação. Essas são as suas palavras para esta semana. Você deve deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido e abrir espaço para o novo. Ao mesmo tempo, não tenha medo das mudanças. Não tenha medo de fazer mudanças e não tenha medo de encerrar ciclos. Não fique levando para a sua vida coisas que já perderam o sentido ou que já não tem mais razão de existir no seu destino, tá? Então, é o momento mesmo de virar a página. Acho até que essa carta, Carta da Morte, que saiu para os geminianos, tem muito a ver com a lua desta semana, que começa minguante, passeando pelo signo de Escorpião. É uma lua de rompimentos, de transformação e de transição também. Signo de Câncer, o Mundo. A melhor carta do Tarot, trazendo uma fase de equilíbrio, de felicidade, de realização, de êxito, de progresso, de boas perspectivas também e da conquista de um mundo novo. Então, agora, você vai chegar, vai ser coroado com algo importante que você vem buscando há algum tempo na sua vida. Isso vai ser muito importante e vai ser muito significativo ao longo dos próximos dias. Boa sorte, cancerianos! A gente sabe que esta é uma das melhores cartas do Tarot, se não a melhor carta. Depois, a gente tem o Signo de Leão, a Carta da Papisa. Hora de ouvir a sua intuição, Leonino. Não ficar contando dos seus projetos para as pessoas, guardar segredos, silenciar, ouvir mais do que falar. Esta também é uma carta que pede para você gestar com muito carinho, com muito cuidado, tudo aquilo que você quer plantar ou que você quer colher na sua vida pelos próximos dias. Mulheres leoninas que queiram engravidar, pode ser uma semana excelente para isso. Novas ideias surgirão. E uma coisa que eu esqueci de falar, para os arianos, que combina muito com os leoninos esta semana, é a questão dos estudos. O estudo vai estar em alta, tanto para o ariano como para o leonino. Signo de Virgem. Aí a gente tem a Carta da Imperatriz. Uma semana de realização, de progresso, comunicação em alta, felicidade, harmonia. Ao mesmo tempo que a Carta da Imperatriz fala da realização. Algo importante vai ser realizado, seja no âmbito material ou no âmbito de trabalho na vida do virginiano esta semana. Então, uma semana excelente. Uma semana de boas energias para nós, virginianos. Libra. Aí a gente tem a Carta do Mago. Uma nova conquista, um novo ponto de partida. Você vai iniciar algo importante nesta fase. Pode ser um novo amor, pode ser um novo trabalho, pode ser uma nova ideia, um novo projeto. Mas o importante é que você não fique esperando por nada nem por ninguém. Que você faça as coisas acontecerem. E isso vai fazer toda a diferença. Você tem que ser dono do seu destino. Quer dizer, todos nós somos donos do nosso próprio destino. Mas esta é uma semana para você colocar em prática todas as coisas que você acha que são importantes e dar o primeiro passo. Escorpião. Aí a gente tem a Carta do Julgamento. Semana de Renascimento. Milagres. Notícias importantes chegando. Essa é uma carta que também fala de alegrias. Você deve confiar porque algum milagre importante vai acontecer para melhorar seu caminho, para melhorar sua vida como um todo. Cuidado para não ficar julgando demais e não ser julgado. E muito cuidado para não ficar falando demais também. Porque às vezes na Carta do Julgamento a gente ou fala demais ou deixa que pessoas fiquem falando demais e nada acrescenta na nossa vida. Tá bom? Sagitário. A gente tem a Carta do Carro. O Anjo do Caminho, da Direção, trazendo para o Sagitariano um momento de decisões importantes, de perspectivas importantes no trabalho também, de promoção, melhora ou progresso. Mesmo que você enfrente algumas disputas e mesmo que você tenha algumas batalhas, você vai sair vitorioso. Você vai sair muito feliz dessas batalhas. E a Carta do Carro vai te elevar para um novo patamar da sua vida. Siga firme na sua direção, nos seus propósitos, naquilo que você acredita ser o melhor para o seu destino. Capricórnio, a gente tem a Carta da Força. Esse é um momento muito importante para você colher frutos de coisas que você plantou ao longo dos últimos tempos. Esta é uma semana também onde você precisa tomar um pouco de cuidado com a inflexibilidade, se colocar, se posicionar, mas não ficar se impondo ou querendo que o outro, a todo custo, tenha a mesma visão que você. Esse é um momento que o capricorniano tem que usar a sua força interior para direcionar para o melhor, mas, ao mesmo tempo, ter também essa capacidade de flexibilização. Cuidado com inveja, raiva. E esta é uma semana também de muita sedução para os capricornianos de uma forma geral. Não só no campo afetivo, mas no campo da vida. Usar a sua sedução em seu benefício. E aí a gente tem, Aquário, a Carta dos Enamorados. Uma semana de escolhas e decisões, de harmonia para os conflitos e de resolução para as preocupações que estejam trazendo alguma dificuldade no âmbito familiar ou afetivo. Se você ficar em dúvida diante de alguma situação importante, Aquariano, siga o seu coração. Só ele é quem vai te ajudar a encontrar as melhores respostas para o melhor caminho e você vai ter parcerias, oportunidades importantes que poderão surgir nesta semana. E, para finalizar, signo de peixes, Carta da Estrela, indicando que esta vai ser uma semana de muita proteção, de muita felicidade, de harmonia, de luz e de conexão com o plano sagrado, de conexão com o plano divino e de boas realizações, de sorte. Sua estrela vai brilhar. Esta semana o pisciano estará em alta com a sua autoestima, com a sua imagem. Isso vai beneficiar ele em todos os aspectos que possam estar sendo difíceis na vida do pisciano. Mas vai ser uma semana de abertura de caminhos, de confiança e de realização também. De uma forma geral, eu gostei muito de todas as cartas que saíram esta semana para os signos, mesmo a Carta da Morte aqui para os geminianos. Eu acho que sempre a Carta da Morte é um convite para a renovação e para a felicidade. Agora, a gente vai fazer a Carta dos Aniversariantes. Então, para quem é aniversário de hoje, domingo, e vai aniversariar até sábado, próximo sábado, essa carta é o Feliz Ano Novo para vocês. Antes de tirar a carta do Feliz Ano Novo, quero convidar vocês também a conhecerem os meus cursos online. Curso de tarô, curso de baralho cigano, magias e rituais. E eu estou preparando cursos incríveis para esse ano de 2019. Entra lá no meu site, www.andremantovani.com.br e você vai encontrar todas as facilidades para você fazer os cursos de onde você estiver. Só você ter uma internet de qualidade, você pode fazer pelo tablet, pelo celular, você pode fazer pelo computador. As aulas são muito bem explicadas, tem material de apoio muito bacana e é um curso que dá acesso para todas as pessoas que têm vontade de desenvolver a própria espiritualidade e o autoconhecimento. Então, www.andremantovani.com.br Agora sim, vou tirar uma carta para os aniversariantes dessa semana. Carta da Foice, nada melhor para um ano novo do que transformar, do que cortar aquilo que não serve mais, tirar do nosso caminho aquilo que não nos pertence, limpar também a vida das ervas daninhas. E a carta da Foice sempre nos traz a oportunidade de transformação e de transição para que a gente possa superar os obstáculos, abrir novos caminhos e chegar cada vez mais longe, chegar cada vez mais próximo daquilo que a gente quer realizar ou realizar aquilo que a gente tem para fazer na nossa vida. Carta da Foice fala, não tenha medo das mudanças, não tenha medo das transformações, siga em frente, este é um ano para você limpar o terreno e construir uma nova vida, um novo caminho. Feliz ano novo, parabéns para todos vocês. Eu vou ficando por aqui, amanhã, a partir das 14 horas em São Paulo, melhor da tarde ao vivo, a gente volta das férias, junto com a Cate Fonseca, 15 horas para todo o Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho, deixa o seu comentário para você receber todas as notificações e você pode me seguir também nas redes sociais, inclusive no Instagram, arroba André Mantovani. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.